Vamos no inferno do Archeon Caso esteja se perguntando, o Archerion é pronunciado como Acheron Pois é, todo dia aprendemos algo novo. Talvez seja um tema de envio Mas se encarássemos as coisas de outro jeito, como essas milhares infernais aqui, o nosso caminho seria mais tranquilo No top 1 tem 21 milhões, gente 21 milhões, top 1 Imagina o tanto de inimigo que não deve ter aqui Ué, minha caveirinha tá bloqueada aqui Acho que eu vou descobrir o porquê E mesmo a desilusão não funcionou Eu e o Inknown, nós estávamos no top do nosso jogo E parece que nada poderia nos derrubar Mas havia mais um erro nesse livro Sim, eu acho que Sid já tinha feito antes Mas o seu bonde é tão forte, e ele vai nos enxergar muito Eu suponho que eu não vou fazer alguma coisa Por tudo Mas o seu aspecto... Bem... Você, eu já era alguém outro Talvez você pense Um anjo Não, não Não, não Não, não Não, não Isso, eu pensava que se eu fosse um instrumento Eu ia jogar o que eu adoro Um anjo O que eu ia encontrar Só que uma coisa pequena Sim Esse anjo O que eu ia encontrar O Judge me tem agora Ela vai descobrir tudo que eu sabia E tudo que eu nem sabia que eu sabia Puxado Puxado, hein Ainda bem que eu nem uso essa caveira aí Faz sentido até porque os raios que ela solta quando você solta o poder dela é o raio da cor dos raios que os anjos soltam quando eles estão brigando com você Faz sentido, eu não tinha ligado esses pontos Isso foi o Acheron O Acheron A ferramenta e a ferramenta Ela está no lugar certo Nossa Lamb of God É bom demais Aí sim Aí sim Só... No hiatus O Acheron Acheron Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso. Nossa, o azulzinho aqui atrás de mim. Péssimo lugar, ficar no meio desses dois. Tchau. 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 Nossa, nossa, o que eu estou fazendo? Acho que eu estou voltando. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tô bem longe do top 10 lá, mas... Tá feito. Essa batalha foi legal, essas engrenagens girando aí ia dar um tchan a mais, velho. Belezinha. Vamos ver que posição que eu fiquei. É, a primeira é 20, eu peguei 3, tá tão... Vamos ver. Ah, estamos no top 1 ainda, tá bom demais. Oxi. Vamos lá, continuar, velho. Tchau. Tchau.